Na hora de abrir ou encerrar uma conta corrente, o Banco Central e o Ministério da Justiça orientam os consumidores para estarem atentos na hora de assinar o contrato. O servidor público aposentado, Tairomi, conta que já teve problema na hora de encerrar uma conta corrente. Você encerrava a conta, depois você voltava e havia lançamentos na conta. Você custava ficar livre dos lançamentos que vinha fazendo as suas contas, mesmo depois de encerrada. Depois de reclamar no banco, ele teve o dinheiro pago devolvido. Deu dor de cabeça? Um pouco. Você tem que voltar, você tem que perder tempo, você tem que ir lá no banco. Não deixa de dar um pouco de dor de cabeça. Entre as queixas mais comuns recebidas pelo Banco Central, estão os problemas na hora de abrir e encerrar contas correntes. O Banco Central lembra que mesmo que existam dívidas, a instituição financeira não pode negar o fechamento da conta. O fato de encerrar a conta não encerra essas dívidas, não quita a dívida. E o banco tem outras formas de fazer a cobrança dessas dívidas. Então, se a pessoa não tiver mais interesse em manter a conta, pode encerrar tranquilamente, mesmo tendo dívida. Um erro comum dos consumidores é deixar de movimentar uma conta, achando que isso encerraria o vínculo com a instituição financeira. Mas não é bem assim. É preciso formalizar esse processo. Para encerrar uma conta, a pessoa tem que ir ao banco, comunicar o encerramento e obter do banco um comprovante de que a conta está encerrada. Um dos cuidados na hora de abrir uma conta corrente é ler com atenção as cláusulas do contrato e não assinar nenhum documento antes de esclarecer todas as informações. Na realidade, o contrato é cheio de letrinhas e bem difícil de ver. Normalmente, na hora ali, não dá tempo de ler tudo e deixa para lá. Eu nunca li o contrato todo. Eu li só uma parte e acabo... porque é pequenininha as letras, realmente não dá para ler. É muito importante que o consumidor esteja atento à conta corrente que ele contrata, ao pacote contratado, os serviços inclusos nesse pacote e as tarifas que envolvem essa contratação.